Falar de eleições agora, eleições municipais, olha só, a TV Minas Brasil, cumprindo aí com seu papel social e também democrático, vai realizar a partir da próxima terça-feira, 3 de novembro, uma série de entrevistas com os candidatos que concorrem à Prefeitura de Paracatô. Ontem, quinta-feira, foi realizado o sorteio da ordem da participação dos candidatos. Veja aí. O sorteio contou com a participação de representantes de sete das oito coligações que concorrem à Prefeitura de Paracatô. A coligação Vamos Juntos por Paracatô não mandou representante no sorteio, mas justificou a ausência e novamente confirmou a participação do candidato na sala de entrevista às eleições 2020. Antes do sorteio, a emissora explicou o objetivo da ação de cunho democrático e de contribuição para o processo eleitoral, possibilitando assim o cidadão analisar as propostas dos candidatos. Logo após, foram repassadas as regras para a participação da sala de entrevistas. Em seguida, os representantes retiraram do pote o número referente à participação do candidato, ficando acordado que o número restante do pote seria da coligação Vamos Juntos por Paracatô. Sendo assim, após o sorteio, a ordem de participação ficou da seguinte forma. A primeira entrevista no dia 13 de novembro, terça-feira, será com o candidato Adelson Cunha. Na quarta-feira, dia 4, a participação será da candidata Franci Condé. Na quinta-feira, dia 5 de novembro, a TV Minas Brasil recebe a candidata Soila. Na sexta-feira, dia 6 de novembro, a participação da candidata Lara Luisa. Na segunda-feira, dia 9 de novembro, o candidato Greg participará da sala de entrevistas. Na terça-feira, dia 10 de novembro, a participação será do candidato Arquimedes Bordes. Na quarta-feira, dia 11, Gaspar Chaveiro. E finalizando a sala de entrevistas, no dia 12, quinta-feira, o candidato Igor Santos. Então, lembrando que é na próxima terça-feira, começa aí a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito em Paracatô, aqui no Jornal da Cidade. Se programe aí. Paracatô, aqui no Jornal da Cidade.